A gente já tá na praia Padeguinha, padeguinha, vem, vem, vem Eu quero saber, toda essa cara chega O que essa nega quer? Sou danada, sou safada, sou ordinária Vem, 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 vem Padeguinha, 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 padeguinha Pentei um fichão, ela me dê um tapa O que essa nega quer? Comprei água de cheiro e tapaguei o garaché O que essa nega quer? Tudo que ela pente, eu dou de colher O que essa nega quer? Eu sou o homem dela e ela é minha mulher O que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me estica, me ama Faz trava na cama e me deixa suado Ela me bate, me estica, me ama Faz trava na cama e me deixa suado Então, prega, gostei Comprei uma variante e a nega meteu O que essa nega quer? Eu fiz o homem que é que a nega não comeu O que essa nega quer? Escondi uma variante e a nega bateu O que essa nega quer? Eu fiz o homem que é que a nega derrubou O que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me estica, me ama Faz trava na cama e me deixa suado Ela me bate, me estica, me ama Faz trava na cama e me deixa suado E você me vê na boia Assim já é demais Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me estica, me ama Faz trava na cama e me deixa suado Ela me bate, me estica, me ama Faz trava na cama e me deixa suado Ah, sem vergonha Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada